Essa é a suposta música que a CBG e eu poderia lançar ontem às 21h. E infelizmente não saiu. Descubra o motivo dos mesmos gravarem essa música pegando a visão. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Pra vocês hoje trago CBG aka Demônios de Trap. CBG ficou de lançar uma música ontem titulada Tá Demais. Na verdade era suposto sair o videoclipe da música Flow Divino dos mesmos. Música extraída do EP na Strand Deluxe. Na verdade o videoclipe da música Flow Divino vai sair. Mas por causa da humilhação que Yankay passou na net. E depois veio a história do Izef com Mankira. Acusando o Izef de aguentar a tábua na sua conta. Trazendo provas, imagens e vídeos e etc. Depois das acusações, espalhando provas na net e tudo mais. Mankira aparece na terça-feira. Fazendo live no Insta com o Izef. Afirmando que já está tudo resolvido. Confira. Já não é nada, Pasca. Fiquem ligados. E parem de focar em polêmica, né? Tamo junto. Parem de focar que já está tudo resolvido aqui desse lado. Tamo junto, Céuí. Foi. Tamo junto. Com esse caos todo, todo mundo contra eles. Na mesma noite o Izef anunciou que a CBG poderia lançar música nova. Relacionado a tudo que aconteceu com eles. Ou tudo que está acontecendo nas últimas duas semanas. Que é essa que eu mostrei lá no princípio do vídeo. Tá demais é o título da música que era suposto sair ontem. Mas talvez a música saia hoje. Por outro lado, o Izef e a Buda, especificamente CBG, entre aspas, né? Que tiveram um programa onde lhes foi feito várias perguntas. Na real, foram umas perguntas sobre inimizades. Incluindo a Miramob, Trinity e o IEF. Sobre a YEF, muita coisa foi dita. Na verdade, herraram um pouco, mas souberam se posicionar. E explicaram o motivo pelo qual o Izef atacou o Izef, né? Ou foi contra eles. Confira. Eu quero entender bem como é que começou o BIF com a IEF. Porque pelo que eu notei, o BIF não foi com a Young Family toda. Foi com o Izef. O que aconteceu? O que aconteceu foi que... Ela acordou um maluco. Do nada. Ela não sabia o que queria fazer. Não, tipo, imagina. O que aconteceu foi o quê? Foi uma série de coisas que foram envolvendo isso tudo. Porque imagina, eles estavam a trabalhar com a Young Kair nesse projeto do Garimperios. Sim, lançaram até... Lançaram projetos do Garimperios e não sei o que é. E o Iang Kair é da CBG. Sim, é da CBG. Sim, e eles estavam a trabalhar com alguém da CBG. A tentar colocar autoridade no... Não, 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 não é nosso. Sim. Tipo, isso não existe. Sim. Porque se eles pegaram o Iang Kair para fazer uma cena, é porque o Iang Kair é bom. Exato. E eles viram, acreditaram que eles chegam ao nível, né? Que eles acham que deve ser um nível para fazer uma música. Não tem nenhuma música. Aqueles, eles me lembram do Iang Kair sozinho. Sim. E depois disso, o que aconteceu? E depois disso, o que aconteceu? Começam a ver os discos que não disseram. Não sei o que falou, o X disso, o X aquilo. E depois os manos da La Base, um dos manos da La Base, num dos sons lançou uma line. Tipo, deu uma dica, ah, são mais frescos que o pão da chafela. Exatamente. E depois disseram que quem bifou foi um, o Bif depois virou para... É, é por isso que eu tô dizendo que ela acordou um maluco. Eu não falei dele. Ninguém falou dele. Nada pegou. Ela acordou um maluco. Bifou todos e me envolveu. Sim. Se calhar sabia que o Bif Andro, ele ia até o que teve. E eu saí como mais lesado. Sim, porque aí só estava a dizer que primeiro o Bif começou porque se calhar eles queriam puxar o Iang Kair. Daí eles já tinham reto. Pra Yair. Mas era isso. É inveja mesmo. Era isso mesmo. Era isso que eles criam. Queriam-me ter o pôto aí do outro lado. Não existe. Porque ele depois deixou de seguir ou algo assim. Não, eu parei de seguir. Ele tava de férias. Eu quando notei, tipo... Ele meteram no castigo. Eu quando notei que ele... Eu quando notei... Eu imagino quando notei que estavam até esses comportamentos. Gato. Eu peguei. Como sei, já me apastava aí de seguir. E a única pessoa que falava comigo naquele grupo era o Liu Mec. Ou por acaso eu tinha uma boa ligação com o Liu Mec. Bifaste o Liu Mec? Bifou o Liu Mec. Porque o amigo dele também me bifou. E eu não bifou o amigo dele. E me ouvi sons a todos. É pra estragar, mas estragar tudo. Ah é? É. 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 Mas eu ainda acho que o maior motivo disso é a raiva que eles têm da TRX. Não, é a raiva mesmo que eles têm da TRX. Não, mas o Boto não acreditou que o Liu Mec ia a estender assim. Tá vendo, né? Sim, mas também imagina. Eles ainda não... Eu acho que esses juízes ainda não resolveram o que eles têm que resolver para a TRX. Tá vendo? Não tem que ser nós pendentes. Daí eles ficarem chateados com todos os juízes em ligação. Pode vir trazer. A TRX. Também, também, também. Então foi isso que aconteceu. É. A ligação... Eles tinham uma ligação, a ligação se desfez. Depois viram vocês, tá, bater, queriam o Yankei. Então isso tudo tornou-se... Uma complicação. Essa complicação toda. É. Eles queriam puxar o Yankei. Teve a vossa ligação com a TRX. Eles já não tinham mais essa ligação. Tornou-se nessa confusão toda. Nas últimas duas semanas a net virou um caos. Tem muito assunto atrás do outro, mas infelizmente fico por aqui. Por hoje é isso. E sobre o conteúdo, espero que tenham gostado. Pra quem acompanhou até o final, muito obrigado. Até o próximo vídeo. E para a divulgação, link do Instagram e WhatsApp na descrição do vídeo. Pelo Music. Foi. E aí E aí E aí E aí